Fala rapaziada do canal Delimoto BR, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Lembrando que se você não for inscrito ainda, você pode se inscrever para ajudar o canal a crescer E chegar para mais pessoas E bora lá para mais um vídeo do dia a dia aqui, sem pauta Agora são 7h47 da noite, saindo aqui de Barueri Hoje é segunda-feira, dia 11 de março 11 de março Vamos pegar a castela agora Vamos fechar a viseira aqui Pegar a castela aqui agora, sentido marginal Pinheiros E bora lá É, final de semana acabou que eu nem andei de moto, então por isso que não teve vídeo aí Do... de sábado, domingo e tal Não postei Porque eu não andei de moto Eu até ia andar, mas aí domingo eu acordei cedo pra caramba Abri a janela, tava aquele tempo feio, fechado Eu falei, ah meu, não vou Sábado a mesma coisa Acordei cedo e falei, ah hoje eu vou Aí eu olhei o tempo Pensei bem, eu falei, ah Não vou não, deixa pra lá Mas parece que final de semana agora não vai chover Vamos ver, né Vamos ver como é que vai ser Estou falando que vai vir uma onda de calor agora Parece Aí se tiver essa onda de calor mesmo A gente vai dar um rolezinho da hora Vou pegar Arroio pra dar um rolezinho Bem que os caras gostam de X-Mai É, bom, resolvi lá o negócio tudo da Da, meu Porque você já não foi aí desde antes, infeliz Já resolvi o negócio da crosta e tá lá Parece que o Monstrão já anunciou ela hoje A patroa me chamou nas ideias Colocou na parede Falei aí, eu vou andar de moto ou não vou? Falei, não sei, a moto é sua Você que tem que saber se vai andar ou não vai Falei, ah, é que todo lugar que eu vou Você fala que é perigoso Não sei o que Pô, mas também Nunca anda de moto Aí quando quer andar Quer pegar, tipo, 23 de maio Passar naquelas partes apertadas ali Perto do parque antes Do parque Ibirapuera ali na Rubem Verta e tal Você viu, também não dá, né Você tem que andar, pegar prática Depois você vai Aí nunca anda Aí quando vai andar Já quer ir, tipo, no tudo ou nada Aí não, né Aí não é que eu não deixo Eu recomendo não ir, entendeu Eu não mando em nada Não mando nem em mim Eu só, tipo, falo que melhor não ir Questão de cuidado mesmo Melhor não, não vai não Ah, eu vou na casa da minha irmã Vou deixar a moto na rua Eu falo, não vai, vai de carro A moto não foi feita pra deixar na rua Eu mesmo não deixo, nunca Ah, não tem Preciso ir pra um lugar que não tem como Deixar a moto Em um estacionamento, seja Dentro de algum local e tal Beleza, nem vou Eu tô assim Entendeu? Não dá pra ir, eu não vou Não fico inventando Ah, a moto tem seguro Tem tudo Tem, claro que tem Mas não é porque tem seguro Que eu vou ficar vacilando também Entendeu? Depois até receber Até se explicar Aí parece que você quer o errado ainda Já é e eu evito Ah, dá pra ir de moto e onde parar? Beleza, vou de moto Ah, putz, não tem onde parar Vai ter que deixar em um lugar X que não dá pra ficar olhando Então eu nem vou E com ela eu digo mesmo Meu, dá pra deixar a moto lá na garagem Ah, não dá Então não vai Vai de carro Vai de Uber Já falo logo Aí perguntou o que eu achava de vender a moto dela Então já que tá parada lá na garagem tomando pó A moto tá com 700 km Meio do ano agora Já vai fazer um ano que tem Ah, a moto já tá paga, né? Já tá quitada Não vai Tipo, não vai mudar muita coisa vender a moto Se você andar vai ter que comprar outra depois Então deixa aí Já tá paga mesmo O dia que quiser andar pelo menos tá aí Eu pelo menos Penso dessa forma, né? Mas eu já falei também Se você quiser vender Também E E Deixar a grana comigo aí Pra eu Comprar outra Também não vou Não vou Não sou eu que não vou falar, entendeu? Aí ela deu risada Mas a moto já tá paga Não tem por que vender Que o único Não é ruim Mas o único porém assim Da moto é que Por exemplo Ah, tá parada lá Eu não pego pra usar Porque a moto é muito pequena pra mim Entendeu? Ah, vai Dá pra eu ir trabalhar E voltar com ela Dá, tranquilo Só que por exemplo Pra ir buscar ela no trabalho Já Igual eu tô indo agora Já não dá, entendeu? Já Dois na moto Já tipo Não comporta Então a moto Tem o uso dela lá Mas é meio limitado também Ah, se fosse uma NMAX E tal Pô, aí já ia usar bem mais Eu pelo menos Mas deixa lá Deixa a parada lá E já era É Bom, vocês viram aí Final de semana Na Anguera O que aconteceu? Todo mundo deve ter visto Eu acho, né? Se não A maioria viu O cara do vídeo branco lá Que Jogou a moto pra cima do Cara Jogou o carro, aliás Pra cima do cara Que tava de moto Aí, putz Eu li vários Né? Li vários comentários Ah, mas o retrovisor do cara Tava quebrado Alguém deve ter quebrado Não sei o que Meu, pode até ser Se eu derrubo o carro Passa um nó Quebra o meu retrovisor Eu derrubo ele na hora Sem nem pensar Desde que Eu esteja Tipo, na minha Entendeu? Ah, tô na minha Veio o nó E quebrou meu retrovisor Agora, se for numa briga Agora, se for numa briga e tal Não sei o que Putz, aí já é complicado Mas se eu tô no carro E o cara vem fazer palhaçada Mano, eu tô de carro Quem vai perder É quem tá de moto Não tem jeito Essa é a minha opinião, tá? Tô falando pra ninguém Fazer isso não Agora, por outro lado Também O cara do carro bebeu, né? Eu já não bebo Entendeu? Então pra eu tomar Uma atitude dessa Já tinha que ser um negócio Muito mais Tipo, muito mais Agressivo mesmo Entendeu? Pra mudar o meu comportamento Natural de ir atrás E me derrubar E não sei o que Então tinha que ser Alguma coisa Tipo Muito além Assim Agora O cara bebeu, né, mano? Daí qualquer coisinha Vira macho Aí não tem jeito E assim A partir do momento Que bebeu Meu, não importa Se a moto Quebrou o retrovisor Dele antes Ou depois Se isso Ou se aquilo Seis e pouco Da manhã O cara louco De cachaça Com certeza absoluta Tava voltando De algum rolê Virado E aí, meu Me desculpa Aí vocês que Ah, mas eu bebi Nunca fiz isso Ah, mas eu bebi Não sei o que Eu também bebia pra caramba De carro Várias vezes louco Não sei nem quando Sabia nem como Eu cheguei em casa Eu teve várias E várias vezes Só que eu era mais louco Eu não tinha Não pensava muito Só queria Só queria curtir Na época Entendeu? Você nem pensava Que ia pegar um carro Você podia matar alguém Atropelar Um pedestre Batendo um carro De família Sei lá Você só vai Você quer que se foda Você não tá pensando E eu falo isso Porque quando eu era mais novo Eu tinha lá meus 18 19 20 Eu era assim Meu Meu pai assiste os vídeos Aí do canal Ele pode comprovar Quantas e quantas vezes Eu cheguei louco Em casa Sem nem saber Onde eu tava Mas o carro Tava lá intacto Nunca bati Ninguém Nunca fiz nada Várias vezes Várias Só que graças a Deus Isso aí já Foi uma fase Que tipo Passou E Muito por conta Da adrenalina Quanto mais adrenalina Eu queria Menos eu bebia E quando eu comecei A andar Sério De moto Então Aí eu parei De beber de vez Ah Mas eu vou só Tomar uma Meu Você tá 300 por hora Numa moto É Qualquer Coisinha Que deixar você Um pouquinho Mais bobo Já Desgraçou A sua vida Ou a vida De alguém Agora imagina O cara Que ficou a noite Virado Na cachaça E vai pegar Uma rodovia De ponhanguera Que é curta Cheia de ponto cego E o cara Bêbado E devia estar com sono ainda Meu O cara vai zigue-zagueando Não tem como Pode falar Que é o Max Verstappen Do Da Ianguera Meu Se beber O cara vai fazer merda Não tem jeito E ali já tava Com os goró A mais Virou macho E né Pra mim Aquilo ali Foi uma tentativa De assassinato Tentativa De homicídio Mesmo Assassinato Pesado Que é isso É salto Que porra É isso O cara No meio Do nada Estranho Né Aqui em São Paulo É assim A gente vê Alguém em pé No meio Do nada Montando rápido Na moto Acho que é Salto Já A gente já Pensando Aí Tá roubando Então Tipo Pô Graças a Deus Faz anos Já que eu não Deve ter uns Três anos Pra não falar Que eu não bebo Eu bebo de vez em nunca Tipo Natal Todo mundo junto A família inteira Todos os primos Pai Não sei o que Pô Isso aí acontece Uma vez no ano Aí toma um golinho Aqui Outro ali E tal Mas só também Não é No nível de ficar louco Igual era antes De Ficar alegre Retardado E tal Não recrimino Quem faz Cada um Faz o que quiser Da vida Por isso Que cada um Tem a sua vida Entendeu Eu fiz muito Hoje em dia Pra mim Não faz mais sentido Então Hoje em dia Não Assim É muito raro Beber É muito raro Falar pra vocês Que é Natal E olha lá E olha que no Natal De 22 Pra 23 Nem bebeu Bebi nada Bebi nesse Porque Meus tios Também são foda Só Não tem uma água Pra tomar 50 graus É só Cerveja Champanhe Cachaça E o caralho Não tem uma água Nenhum refri Nem nada Aí é foda também Mas minha família Sempre foi assim Então Meu E hoje Como eu não bebo Você fica muito tempo Sem beber Você desacostuma Total Você nem vê mais O porquê beber Entendeu E eu saio Vou Pros lugares Tudo Eu não bebo Bebo ali Minha aguinha Meu refri Um suco E já era Ah Posso andar Rápido de moto Posso Mas eu tô O tempo todo ligado Eu sei o que eu tô fazendo Pode dar uma merda Pode Posso calcular Errado alguma coisa Pode estourar Um pneu meu Andando rápido Pode ir A merda Tá Tá Suscetível aí Pra acontecer Entendeu Pode acontecer Não tô falando Que não Só que a cachaça Influencia muito Muito mesmo E não adianta Você falar Ai mas eu A vida inteira Eu tomo Dez Heineken Ando de moto E nunca Deu nada É Nunca deu nada Porque sabe Deus lá Por que Viu E provavelmente Se dá Não é você Que vai ficar ruim Provavelmente Você vai deixar Outra pessoa ruim Então Essas coisas aí Eu não Eu não Não sou a favor Não sei se eu fiquei Velho Ou se eu fiquei Meio responsável Sei lá Porque Eu não Eu não bebo E tipo Meio que não admito Assim Não é que eu não admito Mas eu não ando Com pessoas que bebem Assim hoje em dia Por exemplo Ah se for Por exemplo Rolê de Morungaba Pô Todo mundo que tá indo No rolê Tá indo pra acelerar Pra andar forte Se tem um que bebe ali Eu já não vou junto Eu já sou assim Tipo Se eu vejo que tem uma Chegou em Morungaba Lá Tá calor Vou tomar aqui Duas Heineken pra ir embora Eu já nem vou Fala Não Pode ir aí Vai indo aí Eu vou depois Eu já nem me misturo Entendeu Porque eu não gosto Eu sei que Eu tô correndo risco De estar junto Então Nesse nível assim Que eu tô de chatisco Esses negócios E ali pra mim O cara virado E ainda jogou o carro Em cima lá Meu É tentativa de homicídio E é foda né O cara pagou 3 contos de fiança Foi pra casa no mesmo dia Vai responder em liberdade Não vai dar porra nenhuma Pra esse filho da puta E o cara lá Que caiu de moto Deu uma sorte Da porra também De Não ter se machucado Tanto Assim né Porque o acidente Foi feio de ver E o cara Deu muita sorte De não ter machucado Tipo Muito assim No nível Do vídeo Assim por exemplo É no nível do Do que a gente viu Porque meu Foi feio o negócio Feio mesmo O cara deu muita sorte Só que isso que é foda né O cara tá lá no hospital Fica sem trabalhar Igual eu Quando o Caí quebreu o homem Fiquei dois meses sem trabalhar Aí você fica sem trabalhar E o outro tá lá Segue a vida dele normal Pagou 3 contos O cara bebeu Ficou louco Quase matou um E tá lá de boa Esses negócios Hoje em dia Não dá pra aceitar Entendeu Isso aí Eu acho Eu acho foda Essa é a minha opinião Sobre isso Ah mas você anda Rápido de moto Ah mas você corre Ah mas você Não sei o que Beleza Só que eu não bebo Não tô justificando Um erro com o outro Tem risco Tem Só que eu Tô consciente 100% do tempo Do que eu tô fazendo Entendeu E acidentes Acontecem Né Agora Você encheu o cu De cachaça E tentar matar o outro Isso aí não é acidente Isso aí é homicídio Então Minha opinião Sobre isso Sobre o acontecido É essa De cachaça